Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma série de vídeos. Vamos fazer aqui vídeos com foco em princípios de automação com Arduino para eletricistas. Vai ser um nível bem básico, vou fazer aqui a apresentação desse projeto, dessa ideia. Essa ideia foi criada com a solicitação de vários amigos eletricistas, amigos do passado e do presente. No presente nós temos aí uma equipe bacana de eletricistas, o amigo Clóvis, o amigo Alexandre, amigo Douglas, Ayrton, o amigo Tonhão, o amigo Ambrosetto. Tem muitos amigos aí da área de elétrica, eletricistas, que estão pedindo para mim uma noção básica sobre automação para eletricista. Um foco bem simples, bem light, sem muita teoria, sem ficar aprofundando nas partes teóricas, tá ok? Portanto, o nosso foco aqui são as smart homes, as casas inteligentes, automação residencial, automação e tecnologia para sua casa, casa inteligente. Vejam que temos bastante literatura a respeito disso. Mas um material muito profundo. Nós vamos aproveitar então aqui a interface do Arduino. Vamos usar aqui essa placa, esse módulo aqui criado para aplicações bem mais fáceis de se fazer para quem não é da área de eletrônica. Antigamente, desenvolvíamos a nossa própria placa com um microcontrolador. Alguém teve a ideia de fazer uma placa padrão, que é o Arduino, com vários recursos, interface gráfica, facilidade de gravação da memória, do microcontrolador. Então, nós temos uma placa aqui muito prática para usar. Quem já conhece o Arduino, beleza, nós estamos começando do zero, pessoal. Estamos começando aqui, bem básico e do zero, ok? O que nós vamos usar também? O simulador, o Tinker CAD, nós temos uma ferramenta de CAD, o Tinkard tem várias ferramentas. Ela foi desenvolvida para fazer desenhos em 3D e acabaram desenvolvendo um simulador de Arduino aqui no Tinkard. Isso eu mostrarei no nosso próximo vídeo, nas nossas aulas ao decorrer aí do projeto. Tá ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vamos começar uma série de vídeos bem básicas, usando o Arduino, o Tinker CAD, tá ok? E depois eu vou demonstrar tudo aí para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!